Há uma necessidade, nós, enquanto partido, também incorporar outros segmentos do nosso discurso. Porque um partido político, na minha opinião, é para convencer uma parcela da sociedade, de preferência a maioria da sociedade, sobre o seu projeto político que ele considera melhor para a sociedade. E, se a gente quer convencer a maioria da população, nós temos que ter também um discurso capaz de dialogar com a maioria do povo brasileiro. Os empresários são um contingente muito importante. Hoje são mais de 20 milhões de empresários, tanto na área de comércio, serviço, indústria, agricultura. E a gente precisa conversar com eles. Em particular, porque eles têm outros milhões de trabalhadores junto com eles. Então, todo dia ele está conversando com seus trabalhadores. Se tem queimada, se tem posto alto, se tem... O Lula foi viajar, não foi. Então, essas pessoas, esses empresários, eles têm uma capacidade de discutir sobre os valores que estão colocados aí de uma forma muito mais potente do que a gente, que raramente tem oportunidade de dialogar com todo mundo. E é importante a gente... Os empresários têm contato direto com os trabalhadores. O proprietário da pequena empresa conversa com seus empregados. Já o presidente da Volkswagen, muito raramente, não é, Paulo? Não, mas eu não estou querendo ganhar necessariamente o presidente da Volkswagen. Estou querendo ganhar os trabalhadores dos pequenos negócios, como eu falei. Acho que são aliados de primeira hora a nós. Se a gente trabalhar, é claro que a Volkswagen vai ganhar, porque vai vender mais carro. Mas o mais importante é a gente discutir, está certo? Com esse setor que eu chamo de empresários, pequenos negócios, seus trabalhadores. Porque nós temos que discutir uma coisa que é difícil de fazer. Por exemplo, para fazer as coisas que o Brasil precisa, nós precisamos conseguir taxar os super-ricos. E como é que a gente vai fazer isso se todo mundo se considera empresário e tem medo de ser taxado? Nós precisamos ganhar. Explicar não. Essa é uma questão que eu acho que está embutida na pergunta que eu te fiz. Para essa fração da burguesia... Eu vou usar o palavreado antigo? Você pode usar o novo, mas eu vou usar o antigo. Para essa fração da burguesia, não é importante ela entender que muitas vezes o grande inimigo dela, ou o grande oponente dela, para não usar a palavra inimigo, está no grande capital e que é preciso tirar mais recursos do capital, do grande capital chegar até ela, do que ela tirar dos trabalhadores. Ou seja, como fazer essa fração da burguesia entrar na luta de classes do lado dos trabalhadores, ou mais próximo dos trabalhadores, pelo menos? Eu acho que é a gente mostrando que nós temos proposta para fazer com que setores da nossa sociedade se desenvolvam de forma mais igual. Se todo mundo, inclusive empresário, tiver clareza de que tudo bem, é importante ganhar dinheiro, porque é o dinheiro que possibilita fazer novos investimentos. Mas não dá para ter um cara que é dono, sei lá, de todo o sistema de internet do mundo, um cara que pode dizer que usa suas redes sociais para fazer luta política, ganha bilhões e bilhões e bilhões, e a gente acha que isso é normal. Isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir, que tipo de capitalismo que a gente está tendo. Porque nós temos um capitalismo agora individual, nós temos meia dúzia de pessoas no mundo que são quase donos do mundo. E como é que fica isso? Alguém tem que dizer, não, nós temos que tomar um pouco o dinheiro dessas pessoas, nós precisamos diminuir o poder dessas pessoas, porque daqui a pouco essas pessoas estão acima das nações, já estão acima de muitas nações, mas daqui a pouco vão estar acima de todas as nações. E a gente tem que mostrar, então, que esse acúmulo brutal de riqueza é uma coisa injusta, é uma coisa que provoca, certamente, muitas desgraças no mundo, provoca muita coisa ruim no mundo. Está aí a questão climática, está aí a questão das injustiças, da pobreza, da fome no mundo, e alguém tem que falar, não é justo que seja assim, nós temos que fazer um trabalho para que haja uma divisão dos recursos, de forma mais justa, de forma mais igual, para criar um país com paz, para criar um mundo com paz, com justiça, porque hoje as coisas estão complicadas. E as coisas estão complicadas porque as pessoas são gananciosas, as coisas estão complicadas porque as pessoas querem cada vez mais ter mais lucro, e a gente tem que, de algum jeito, arrumar argumentos para convencer que esse não é um modelo para construir felicidade para o povo em geral.